Mais de nada tenho a minha vida por preciosa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus, família, pátria, vida e liberdade. Israel é a minha pátria. Grande abraço. Na última segunda-feira, 27 de junho, Sérgio Lopes sofreu um AV6 químico. Está com um distúrbio na fala e perdeu os movimentos do braço direito e da perna direita. Foi encaminhado para o Hospital Instituto do Cérebro, Dr. Paulo Neymar, na capital, Rio de Janeiro. Oremos pela sua recuperação. Olá, apresado Sérgio Lopes, Jair Bolsonaro. Tenha certeza que, juntamente com todos os evangelhos do Brasil, estamos torcendo pelo seu pronto restabelecimento. Para Deus, tudo é possível. Um abraço.